fazendo pareceres, ela vai seguir ainda até a vida política, não perder os seus direitos políticos, né? E ela tem, o Brasil paga para a Dilma, a partir de agora, o seu salário, a sua manutenção. Essa é uma questão que não foi falada, mas é importante que os brasileiros saibam que ela vai nos custar por ano um milhão de reais, ela vai nos custar por mês cerca de 68 mil. O ex-presidente, isso é uma lei de 80, 86, mas depois, no final do governo Lula, ele deu uma retocada, né? Ela tem direito a oito funcionários, ela terá direito a oito empregados, oito funcionários, dois automóveis, os salários desses funcionários vão de 2.200 a 11 mil reais. Então, ela terá... Isso é eterno? Eterno, até ela morrer. A sorte é que isso não passa para os herdeiros dela, em alguns países da América Latina, chega a passar para os herdeiros. Nossa, você falou a sorte, falei, meu Deus, não, mas é o herdeiro. Não, em alguns países da África e da América Latina, chega a passar indefinidamente para a viúva, depois para os filhos. Bom, ela vai receber por mês cerca de 68 mil, William, 68 mil, mais dois automóveis, e um custo para os dois automóveis de 5 mil. Ela poderá trocar esses automóveis no padrão de um ômega a cada cinco anos. Por isso, o custo da Dilma por ano, cerca de um milhão. Mas agora não é só ela, né? Não. A gente já paga, tem um custo. Nós já temos por ano, hoje, a Dilma vai acrescentar um milhão a essa conta, mas nós já gastamos, por ano, os brasileiros já gastam 3 milhões e 300 mil com o Fernando Henrique, o Lula e o Collor. Nós já gastamos 3 milhões, agora acrescenta 4. Com esses 3 milhões, nós já... Sarney também, né? E Sarney. Nós já poderíamos pagar quase 30 mil bolsas família. Imagina você. Que coisa. E essa questão aí que mostrou a reportagem...